Fala tio Chico, gravando aqui esse áudio porque eu falei um palavrão, sou uma boca suja. É João Paulo aqui de Itacoca, Cetuba, São Paulo. Oi João. 22 anos, tô tirando a habilitação agora, acabando de voltar aqui do CFC. Tio Chico, preciso de um veículo, uma moto né? Uma moto é o que eu vejo de viável pra mim hoje. A proposta é a seguinte, minha família tem um negócio de prestação de serviço né? Uma empresa com 70 funcionários aí mais ou menos. E sempre trabalhei com eles aí nessa parte de RH, nessa parte aí mais burocrática. E agora foi aberto uma empresa no meu nome né? Tô abrindo minha própria empresa, tô honrando com alguns contratos deles né? Do meu tio, do meu pai. E honrando com esses contratos, eu preciso me locomover mais né? Antes me locomovia 7km pra ir e 7km pra voltar. Agora eu preciso ir pra Guarulhos, preciso ir pra Itaquera. Seja uma locomoção maior. Tirando a carta agora né? Tenho aí mais uns 2 meses até pegar a habilitação, acredito eu. E tô usando uma moto né? Já tenho aí uns 11 mil aí guardado. Consigo guardar mais até lá né? E o ideal seria um veículo né tio Chico? Nesse meio aí de prestação de serviço, de empresa. Eu aprendi que sempre tem que ter um veículo apresentável né? Pro cliente. Então o ideal é que eu tivesse um carro né? Tava pensando ali um Focus geração 2 né? Hatch ou Sedan, tanto faz. Mas não é a realidade agora. Eu preciso de um veículo, uma moto pra me locomover né? Pra parar de depender do meu pai, do meu tio pra me levar né? Onde eu preciso. Porque a agenda não encaixa ainda mais agora. Que eles tão expandindo, tão indo pra outras áreas aí. Tem um pet shopping né? E nessa tio Chico, eu tô pensando em uma moto 160 cilindradas pra eu utilizar aí por 3 anos. Enquanto eu guardo um dinheiro pra um carro. Tentar pagar aí mais da metade de entrada dele. E nessa, é... Pego essa moto aí, uso por 3 anos e vem vendo. O que que você acha? Eu tenho 60 quilos. Mais fino que uma vareta. E 1,67 tio Chico. Complementando o tio Chico, faz sentido eu ter esse pensamento de pegar a Bajaj 160 por exemplo. Uma moto que eu gostei. Dou 16 mil nela. Utilizo ela ali e revendo daqui a 3 anos com um valor de 10 mil. E aí eu penso que nesses 3 anos eu utilizei 6 mil pra usufruir ali da moto. Pra gozar da moto. E... Uma agência de automóveis, por exemplo, pegaria essa moto como entrada. Pra um veículo. Valeu, tio Chico. João, boa João. João, gostei. É isso aí. Eu acho que você tá no caminho certo. É isso aí. Abadiar de dominar 160 é uma boa pra você. Eu vou dar outras sugestões. Tá bom? É uma boa. Mesmo o preço dela tá legal. A depreciação vai ser essa mesmo, tá? 10 mil pra menos. Eu acho que seguro em 10 mil, em 3 anos de uso, sua mente tá certinha. Agora, eu não sei se uma agência de carro vai comprar a moto. Você pode vender pra um particular, tá? Mas, talvez você compre uma outra moto. Mas eu achei legal. Você tá com o pé no chão. Você é um cara que, talvez pelo fato de você... Talvez não. Com certeza, pelo fato de você já trabalhar desde muito cedo, você tem essa noção de valor, de dinheiro e as passadas que devem ser dadas. Parabéns aos seus pais por terem dado essa educação pra você. E parabéns a você que tem pé no chão. É um jovem. É um rapaz com o pé no chão. Agora, muito cuidado, tá? A moto é perigoso. É perigoso pra caramba. Então, eu quero que você vá, abrace o motociclismo, mas sabendo que é muito perigoso. Não é? Tipo, ó, tá tudo legal, moto é liberdade. Eu tenho sempre que falar isso pra um jovem como você, porque da mesma forma que eu falo que moto é uma maravilha, né? É uma delícia. É também muito perigoso. Então, eu vou te dar algumas sugestões de motocicletas bem apresentáveis. Pra você poder fazer o seu trabalho. Eu entendi, tá? Eu entendi mesmo. E, gente, quando ele fala que tem que ser bem apresentável, é porque aí você vê como ele sendo um jovem, eu adoro ouvir os jovens fazendo essa racionalidade. É tão raro você ver essa geração sendo racional como o João, que eu fico feliz. Eu fico vibrando aqui por dentro quando eu fico ouvindo um rapaz como ele sendo racional, pé no chão. Como tá dizendo o Marcelo, o Dani, ele tá dizendo aqui, mas não pegue estrada, pelo amor de Deus. Então, João, moto não é pra você pegar estrada pelos primeiros 12 meses. Então, roda os primeiros 12 meses dentro da cidade, né? E depois de 12 meses, aí você pega a rodovia. Mas essas motos que eu vou te orientar, elas não são nem motos pra rodovia. São bem fracas. A Dominar 160 é fraca. E todas as outras que eu vou lhe indicar aqui, que estão na faixa de preço, elas são motos fracas pra rodovia. Então, não vá pra rodovia. Roda na cidade. Porque você não tem experiência pra rodar na rodovia. E aí, você vai pro caminho mais rápido, pro inferno. Então, João, primeira moto que eu te recomendo é essa mesmo. Dominar 160. Excelente, o preço tá legal. Você tá com a ideia certinha lá na frente, 3 anos. Olha, legal. Você vê que ele, ele já tá pensando em usar a moto 3 anos. Não porque ele não tem consumo consciente, porque ele quer comprar um carro pra o trabalho dele. Mas quem sabe ele entende que a moto é tão prática e ele continuar com a moto. Eu tô vendo a galera do chat aí, tô acompanhando o pessoal do chat. O Edu, do canal Mototrend, que é especialista em escuta, ele já deu uma sugestão aqui, que eu também vou dar pra você a mesma sugestão do Edu, João, que é a N-Max, que é a melhor scooter do mercado. Não interessa se tem Max Scooter de 39 cavalos, se tem a N-Max que é maravilhosa de 22, não interessa. Mas a N-Max é a melhor scooter do mercado. É a que tem um conjunto que supera todas as outras, que é o custo-benefício. Um valor legal, com muita economia, e ela é econômica em todos os sentidos, tanto na manutenção, no consumo. É uma scooter excelente. Então, e é bem apresentável. Porque você, imagino que você tem que estar bem vestido pra você poder fazer seu trabalho. E com o scooter você consegue se manter muito mais limpo, limpo que eu digo realmente limpo, literalmente, né? Se houver chuva ou garoa, você não suja muito seu sapato, sua roupa. Então, a scooter, ela tem aquele escudo frontal que protege mais, principalmente quem precisa trabalhar um pouco mais alinhado. Então, a N-Max 160 é excelente. Outra moto que eu vou lhe indicar é a DK 160 da Raul Ju, que ela tem um preço muito próximo também a Dominar 160 e ela tem um excelente custo-benefício, além de ser muito durável. Tem uma outra, que é a DR 160, que é o mesmo motor de 15 cavalos da DK 160, só que ela tem um acabamento excelente, é linda. Qual o ponto negativo dessas duas da Raul Ju? Não tem a ABS. Enquanto a Dominar 160 tem a ABS, e a ABS salva a vida. Então, acima de todas essas motos, eu coloco a Dominar 160 e a N-Max, tá certo? Mas a DK 160 junto com a DR 160 são excelentes opções. Então, neste momento eu vou te indicar essas três motocicletas, tem mais uma, FZ15, tem ABS, é da Yamaha, é durável. O problema dela é que ela só tem 12 cavalos. É uma moto fraca, mas ela é linda, bem acabada, segura e o preço dela também é mais caro. Então, em ordem, Bajad, Dominar 160 e N-Max, e por último eu coloco todo esse bolo aí, DK 160, DR 160, que é ótima também, e a FZ15. A FZ15, ela tá muito mais segura do que essas duas da Raul Ju, mas ela é muito cara pra o que você tá buscando de preço, tá? Mas todas essas motos são excelentes pra você começar seu trabalho. Parabéns aí a seus pais, parabéns a você, batalhe, trabalhe pra você alcançar seu objetivo daqui a três anos. Eu só pesquisar, dois minutos e me torno especialista pra debater. Usa mais de quatro redes sociais de vez, da play em um vídeo de um qualquer, e preciso o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você. Usa mais de quatro redes sociais de vez, da play em um vídeo de um qualquer, e preciso o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você. É só um jovem dinâmico, não precisa entender, uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, se uma influência, a dor me convenceu. Em cinco minutos sou professor, em dez minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater. Já está pronto pra debater com você. É só um jovem dinâmico, não precisa entender, uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, se uma influência, a dor me convenceu. Em cinco minutos sou professor, em dez minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater com você. Você aprendeu, você entendeu. Se entendo tudo, sem precisar ler, porque tio Chico, vou ouvir você. Feito-toi. Feita-toi